Pois é meus amigos, o Rui Virgílio, você já conhece né, eu não sabia que ele tinha um irmão gêmeo idêntico né, que é o Hélio, mas é uma pessoa que já demonstrou muito carinho pelo canal, pela pessoa e pelos amigos Miguel Alves E vindo aqui no Cobrinha, ele queria descer aqui, pra conhecer o ranchinho né, e ele inventou uma pré-zepada, eu não sei o que que é, ele que falou que tem que ir lá no ranchinho, e trouxe até furadeira gente, meu Deus do céu, eu não sei o que que é Vou furar os olhos do Miguel Porque ele já deu a caixa do Marquinhos né, já completou as duas colheres que estavam faltando, e por sinal ficou lá no barco Você deixou no barco? Eu deixei no barco, só falha a minha né Como é que você vai mexer o feijão hoje? Não, tem outras lá que você mandou aquelas umas lá, entendeu? E agora ele tá aí, ele vai montar uma coisa aí pra mim, e eu não sei o que é, e a surpresa pra mim e pra vocês né Então vamos indo, vamos vendo, o ranchinho tá ali Ô ranchinho velho Ô ranchinho velho De tanta história viu Se inventar Tá vendo? Tá vendo que eu venho aqui pra me portar? Ah cadê o Marquinhos? Tá fazendo o negócio Ah o Marquinhos tá fazendo o número 1 E a árvore do japonês, pegou Miguel? Pegou rapaz Pegou, pegou, tá tudo bonitinho lá, vou mostrar pra vocês E o Hzinho ali, porque essa chuva foi muito abençoada, viu que tava muito seca Veio árvore daqui em cima e não vem né Já veio uma vez É porque ela contorna por trás né Ela não vem daqui Ela vem de alguma vazante por lá Bem vindo meus amigos Felicidade Gratidão Nosso amigo Fred Vilmar São duas pessoas maravilhosas que me apoiam muito Estes dois caras merecem Merecem velho Porque são raros São raros É poucas pessoas que fazem o que eles fizeram pra você Sim Pouquíssimas Eu diria que Nem sei se existe Olha aí Olha as cadeiras de ferro Olha o tampão O tampão que trouxe agora Essas cadeiras de ferro Faz pra contar visita O tampão que trouxe agora Olha Olha isso Os apartamentos de primeira linha Primeira linha E não esquenta aqui debaixo É Marquinhos Vai fresquinho aqui debaixo Olha aí Quem tá dormindo aqui? Ninguém Tá todo mundo pescando Não Eu acho que eu fui muito exato na resposta Não, não É Você pode reformular a pergunta É que tem É que tem você e o japonês Tem quatro barracas Vocês estão trocando de Não É assim A gente arma quatro barracas Pra não levantar assim Comentários Desagradáveis Entendeu Então a gente arma quatro barracas Pra dar aquela conotação De que são quatro É Mas aí gente Olha só o que ele trouxe Rapaz Que ele vai Aí ó Vai pendurar as panelas Muito bom Eu falei Vocês já falei Eu tenho que fixar com bucha Uma madeirinha Com os cabideiros Pra poder E aí No entanto Meu amigo Rui Vergílio Resolveu o problema Olha A aveia armado Aí pronto Caramba Pô louco Mas essa bucha é muito grande Não É bucha É Lá não tá bom Esses tijolos são meio farinados Essas massas aí Né Então Não Já tem a furação certa Daqui a pouco a gente volta Com o serviço terminado Aí Né Serviço executado Executado Aí Gabriela Ó O seu pai Ficou na curiosidade Deu certo O negócio da frigideira Da fritura do ovo Aí eu peguei E fiz aqui Novamente Pra eles verem Enquanto o Rui de Virgílio Atrapalha a gravação Fazendo barulho ali Meu Deus do céu Aqui ó Ó Botei um ovinho aqui Tá muito baixo Pode ser mais alto Um pouquinho Pô apagou Essas gramas Apagou sim Não Apagou Apagou Pera aí que eu acendo Acendo lá Um é que a panela Ah já sei Fiquei que apagou Porque tá fechado no gás Eu sempre fecho embaixo Aqui Nossa Tá bom Pode pôr Isso é porque eu tinha fechado No gás lá Aí ele consumiu O que tava na mangueira E ia apagou O palito pode jogar no chão Miguel? Eu pode jogar Depois eu coloco O japonês pra barrer O tampão E o pirulito Eles não vieram passear aqui É brincadeira E é duro A visita Não vai querer vir mais aqui A visita não ser do Rui Tem que ser bem tratada É tem que ser bem tratada Não pode Vamos lá Não pode ficar estralando muito não Então tá aqui O ovinho Ó gente Dá olhada O teflon Ó lá Ó lá o teflon E quem gosta do ovinho Mais duro Deixa um pouquinho mais Quem gosta do ovinho Mais molinho Deixa um pouquinho menos Tem que tampar Tem que tampar pra ele Cozinhar e se branquear em cima O segredo é a tampa Exatamente Você quer que eu ponho Quer ver daqui a pouquinho Ele vai branquear em cima O outro Vê o outro Ele vai branqueando Vai branqueando Tampa aí Deixa tampar Olha o teflon aqui Ó Não gruda lá Não gruda É sortia lá Tá bom essa distância Isso Então é isso aí Não Rui Vai pra mar Porque senão Uma panela vai pegar na outra É aqui por exemplo Vai perder ó Ah sim Uma panela Dependendo Isso exatamente Tá ótimo Tá ótimo Isso aí Não o prego pode deixar Do lado dele um pouquinho Pra lá Tá ótimo Você quer que eu tire Um pouco Aqui tá já Já tá quase pronto É esse aqui no caso Nós ficamos destampando ele Então quando você destampa ele Ele perde o vapor Que cozinha ele por cima Mas é isso aqui Viu É isso aí Só põe um salzinho Ó aqui ó Ó Sal integral E essa panela Dá pra montar É Põe um salzinho integral A gosto aí Põe aí O duro é pegar Daqui que mudou O duro é pegar o sal Aí Olha que capricho É Vou desligar Tem que ser assim Caramba Esqueci É o rapaz ninja Salzinho é assim Deixa embaixo também É fecha esse aí Ó aqui ó Eu esqueci Ó Tem um garfo de presente Ô esse garfo não tinha Rui Olha o rapaz Tem outro Mais um Mais um não Roubaram o seu Não roubaram? Não é Você disse que largou lá Isso aqui é um tempero especial Sal temperado Da minha terra Certo 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 Aqui também né E esse Tempero completo Sem pimenta Ó Ei Rui Molinho de alho Molinho de alho Que eu sempre uso Isso aqui é pra você Raspar a panela Isso aqui também é bacana Isso é bacana Limpar pepino Batata Cenoura Descascar cenoura Cascador Rapaz Um cascador Ô meu amigo Obrigado de coração Mais uma vez Por esse carinho Vai fazer sujeira E vai trabalhar Que você Tá louco Esse feijão daqui Vai ficar crocante Depois O feijão do tampo Além de tudo Eu vou comer esse ovo Não exatamente Já tá no jeito Olha o pratinho Aqui ó Eu não vou perder E comer o ovo É E na banhinha de porco Não é no óleo Não é no óleo No óleo No óleo brabo Que regaça com a gente não Fardinho Vem cá acimentar o ovo Do Vigério Fardinho Eita Não quer Marquinha? Marquinha tá tomando uma Aé Aé Provado né Que delícia Bom Olha só Eita Aé A instalação da coisa Aé Olha lá O pessoal fazendo a instalação Aí Tava passando Parece o PC Vai ter que ser maior receita Oi você vai ter que furar Fura aqui primeiro ou vou ir? Não Eu vou abaixar ele É mas eles vão ter que entrar em uma cor primeiro Eu sou só o motorista Eu sou só o motorista Eu tô tomando Guaraná aqui É o Guaranázinho pra relaxar Você não pode beber aqui Isso aqui é Guaraná na latinha É Guaraná que eu coloquei ali Os engenheiros da Andrade Gutierrez né? É Andrade Gutierrez É Andrade Gutierrez da Mendes Júnior A arquitetura A arquitetura Queiroz Garvão E tudo aqui pra frente Dá uma olhada gente Carinho dos seguidores Tudo querendo contribuir com alguma coisinha aqui com o Miguel Alves Instalando ali uma cabideira de panela Não, vai pegar ferragem lá Para, cadê? Cuidado não é que sai uma mangueira de água aí É o lixeiro, o furador e o carpeteiro Não, é a equipe perfeita Vai pegar ferragem do rancho aí Fica capaz de abalar a estrutura desse tanto buraco Não é Miguel? O rapaz Batei cara E a bucha é só medida mesmo Eu preciso furar Você precisa repassar o buraco agora Repassar o buraco É muito amor de obra aqui Não Tá aí o peixeiro ir embora já, né? Nossa, Maurílio, só de saúde, viu? Muita saúde Só de saúde muito grande Obrigado Obrigado Tudo bom, tá? Vamos lá, meu amigo, com Deus Obrigado 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 Cade as armas? Vamos ver as armas lá? O O O Parece que esse pessoal já terminou essa bagunça, esse incômodo que estão fazendo na minha cozinha Deixa eu ver aqui Rapaz, dá uma olhada, gente Aí É pro outro lado, tá? Aí, tá vendo? Olha aí, Miguel Olha Olha lá, gente Olha aí Oh, meu Deus do céu Vai ter que pôr de ladinho Vai ter que fazer uma argola Aí Olha que beleza Olha aí Dá pra pôr até o latão, o canecão, Miguel Tá, dá até o canecão, olha aí Aí É fácil de você achar as coisas porque você embola tudo aqui em cima Meu Deus do céu, virou uma bagunça Meu amigo Com o Hélio Que é o Hélio primeiro aqui E agora Meu amigo Com o Céu Com o Céu Aí, gente Ó Rui Virgílio Ó O Rui Virgílio e o Hélio, né? Que é o Hélio E o Hélio Então, pessoas maravilhosas que assistem o canal Miguel López Que fez questão de fazer esse carinho aqui pra mim E não só pra mim Pra todos vocês e pra todos que frequentam aqui o Racheio E seja sempre bem-vindo Se Deus quiser Vamos com Deus, tudo de bom Amém Obrigado, Miguel Valeu, valeu Até o ano que vem Até o ano que vem, se Deus quiser, meu amigo Abraço Vamos com Deus Amém a nós todos Obrigado, amém Dá um joinha Tomara que caia Porque a chave não é roubada Tá torcendo pra cair Ô Se não quiser segurar a orelhinha É só segurar pra cima, ó Olha lá Presente do amigo Saúde 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 Você tira a vela e passa açúcar cristal Só isso Enxagou Só passa água pura Sem sabão Sem nada Com açúcar Açúcar cristal Ajuda a tirar o resíduo que fica ali Aí você repõe Eu entendi Açúcar cristal só Mas nada Nem buchinha Ótimo Bom saber Experimenta lá Ali o golinho da água do filtro pro seu irmão Cadê o copinho? Eu vou ver se eu consigo mandar um Você vai levar pra aquele cramunhão Ah Rapaz Eu mando Você leva o pote pra aquele cramunhão Esse aqui? Deixa eu apontar bem Eu já ganhei um barde Esse aqui já ganhei um barde Não vai não Minha caixa de pesca Vai ganhar um potinho Minha caixa de pesca Viu o chique, hein Miguel? É uma caixa de pesca Que barde, rapaz E ataca o louco Você viu Quem pode roubar porque já sabe quem é o gol Não, não, não tem jeito Aquilo ali ninguém rouba mais Olha lá, olha o seu Elio tomando água lá Deixa eu ver aqui Olha no pote do mano Olha no pote do mano Vê se é boa água Olha aqui, água boa E essa água tá aí há dias já, hein? Fresquinha Fresquinha Gostosa, saborosa Porque essa água aqui Os grandes tomadores de água Que já vieram aqui Ficaram encantados Falaram, Miguel A gente anda por toda essa região E nós temos complicação com água Cara, a água dessa fazenda aqui é mágica Então esse pessoal dessa fazenda são abençoados Porque a água é o principal, né? E ninguém aqui tem água doce Doce Tudo salubra Tudo salubra, né? Onde você for, bonito Essa região toda aqui E eles só e eles tem água Os próprios moradores aqui tem que comprar água Todo mundo que tem pesqueiro, tudo que você quer tomar água doce tem que comprar água Aqui nós temos essa fonte rica de água doce Artesiano Lá em cima da fazenda Quatro quilômetros daqui É, eu já vi Tá aí a ser feio, hein? É coisa linda Meu Deus, meu Deus do céu Três coisas que quebra, velho Mata, velho Dá vambora Porque O Marquinhos tá com fome Aquela panelinha pequenininha dele É, porque ele comeu pouco ontem, pelo que eu vi, né? Não, ele não comeu pouco A panela aqui era grande Então achou que ele tava bom Aí, fazer umas caras de açaí Mas não manda Meio não, tá certo Tá no lugar certo Rapaz, só peguei um armão Uma pequenininha ou grandão? Não, desse também Deu uma briguinha boa aí Não, o fato de que eu fui fisgar ele encabelou aqui Ah, é porque quando vai fisgar você tem que segurar, viu? Refrescou o coração? Refrescou agora, refrescou Refrescou? Oh Então tá bom, Tom Mas tava no ciúme, hein, Miguel? Ei Tava? Tava chorando aí, ó Rapaz, eu imagino, né? O amor é grande demais, velho Eu falei pra ele Eu quero ir logo lá Pra ficar com o meu japa Porque eu tô muito tempo longe dele Os caras vieram roubar um diazinho de mim Ficou, falou, tampão Tá vendo, ó? E eu não acreditava, não, sabe? Não, é verdade Deixa o Rogério saber disso Rapaz Deixa ele saber disso Ei, meu amigo Rogério, olha O Rogério tá aqui vendo o Milton nessa pescaria, né? Nessa dificuldade de pegar peixe O Rogério é um grande amigo de todos, né? Amigo das pessoas, né? E amigo da gente, com certeza Então fica esse abraço pra você, tá, meu amigão? Um abraço pra você e um abraço pro Pedro aí, no Japão Um abraço pros meus seguidores Por tanta gente que tá tentando falar comigo Tanta gente expressando carinho Dizendo que assiste os vídeos Que é meu fã número 1 Tem milhares de fã número 1, sabe? Então, é muito gratificante isso Você vê o carinho desse pessoal Que desceu aqui agora Pra Pra colocar Eles colocaram Duas madeiras Pra colocar as panelas assim Fixadas na parede, sabe? Precisaram mais um clarezinho de pau Brincaram ali com a gente Então, isso é um carinho Isso é uma conquista, né? Que todos Que poucos conseguem na vida, né? E eu tô me sentindo muito gratificado Muito grato mesmo De verdade a todos Por esse carinho imenso Manifestado por cada um de vocês Obrigado, meus amigos Obrigado de coração Que Deus sempre abençoe E proteja vocês E toda a família de vocês Que assiste E curte o canal Miguel Alves A pessoa Miguel Alves E os amigos do Miguel Alves Que estão sempre juntos aí Tá bom? Obrigado E tem umas bonitas, viu Tampão? Pegou pelo rabo, só pode Nada, elas tão grandes Tem força Ficou pelo rabo, 100% Pacu Pacu? Aham, CDzão Mais Lapa Ah, Pacu CD Aham Por isso que ele não vem, olha Ei, ei Ô, bichão Tá bom, ó Começou a encostar no milho Ai, meu Deus do céu Saiu no milho, ó Ó pra mãe do lá, pô Rapaz, olha Olha, olha Rapaz Olha aqui, olha aqui Olha lá Isso Que será, Tampão? Hummm Seu Adalto, Seadalto Perdeu o posto Seadalto perdeu o posto Puta Fugiu, né? Fugiu? Não, é... Eu... 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 Fugiu aqui, ó Ó É, gente É, Rogério Não tem jeito, não Tomei o posto do seu Adalto Olha e tal Olha o barrigudo aqui, ó Meu Deus do céu Que isso Que isso Que tristeza, hein? Primeiro peixe filmado da pescaria maiorzinho é ele mesmo Aí, ó E é o danado, ó Rock, rock, rock Cué, cué, cué Mas vamos lá, né? Tá bom, o negócio tá trabalhando, tá bom? Já pegou um pacu CD lá Tá bom Tá despiorando É... É, meus amigos Depois ali do seu Rui Virgílio ter ido Eu fiquei ali mais um tempo Mas o... Meu amigo Milton A água não tá ajudando Realmente tá complicado Só saiu aquele ar malzinho mesmo O tampão pegou um pacuzinho em prata Agora o tampão foi lá pro rancho, né? Então... A gente vai descer pra lá também Quer fazer uma resenha lá no rancho agora Ele foi lá mexer com comida lá Fazer alguma coisinha Já vamos pra lá Chegar lá no rancho, né, meu amigo? Opa, vamos lá Vamos lá Vamos lá fazer uma resenha Comer alguma coisinha Pra voltar logo pra cá Isso, exatamente Pode não pegar peixe, gente, ó Vai desistir Nós não deseste não, hein? Aí Rapaz, esse aí dá uma medida Descrepegou, hein? Olha o tamanho Eia, mano A gente tá duro, né? Não Não A pasta não A gente tem poço e peixe Que esse apaião tem muito serviço Sabe as palavras É, mano, o que que eu tô comendo? O que que sabe o que eu tô comendo? Imagina Dá uma olhada, o que que eu tô comendo? Olha, olha, emprestou? Ó Você emprestou? Ó Você viu que coisa bonita? Olha aí Olha aí Para aí É, qual que é o nome dele? Eu esqueço Rui Virgílio Rui Virgílio O senhor só esqueceu de um detalhe Aqui o senhor fez pra que que é? Panela, né? É Da próxima vez O senhor traz a da tampa Das panelas Só faltou esse detalhinho, ó Aquela bracedeirinha Com aquela chapinha chata, ó Pra encaixar as tampas Aí fechou, seu Vílio, ó Valeu Seu Rui, tá velho Tô brincando, ó Adorei Filé mesmo, gostei Parabéns É bom, né, velho? Você vê que carinho das pessoas, velho? Mas continua assim Cada dia o senhor vem Você traz uma surpresinha pra nós Que nós adora, ó Pois é O Milton tava admirado Falou, Miguel, que coisa, velho Que coisa bacana Esse carinho das pessoas, né? É, muito bom E realmente é tudo Na idade que a gente chega Tem esse carinho E essa conquista, né? Mais amigos vindo aí, né? Isso aí É muito gratificante Verdade Ixi Vocês escutaram o barulhinho? Ah, Pai do céu, hein? Mas só que, minha gente Não é peixe não, viu? Isso aqui vai ser uma mandioquinha frita Sai na gorinha Tira gosto pra nós Meu Deus do céu, hein? A gorinha A pirula tá de novo aqui Cuidando do churrasco 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 Não tem ainda Calma, ele não sabe, né? Não sei não, hein? Se ele vem, não Vem, não? Quem sabe? Acomodou com o ranchinho Com o rio na porta de casa É Pra ver, né? Eu tenho um lá, perdi lado Onde eu tô aqui, ó Ó Aí, é verdade O Tampao também tem, viu, tia? Rio na porta do rancho dele Tá aqui, ó Tô aqui, ó E não tem peixe no rio, hein? E não tem peixe É Pirula, providencia um churrasco pra nós hoje? Só se for agora Então, beleza, mano O fogo tá no jeito? Deixa eu ver aqui Se tá, tá Não, quase no jeito Fazer mais uma prazinha Isso, tá quase no jeito aqui Beleza Beleza, beleza, velho Miranda Calma, no tipo de mulher É De Miranda? É As águas de Miranda, que fala? Águas de Miranda, é É É Distrito de Bonito É Ah, tá bonito Hum Olha aí, ó Escuta Olha, coisa bonita Tomara que ela não para, quer ver, ó Cima Cima Caiu no poço Quebrou o pescoço Cima Duma pivela Caiu no poço Quebrou a canela Quebrou a canela Quebrou a canela Tu me ensina aquela carta de alumínio lá Vai dar uma braninha pra minha conta Você duvida? Você paga? Você vai pagar uma com a minha amiga? No, eu vou lá Eu vou lá cobrir Nossa, o cara A bandeja, as coisas, tá tudo ali ó Eu trouxe agora Tá tudo ali ó Tá tudo ali ó Aqui ó, já vou estrear aí Aí que é o lugar de ficar as colheres, a garfo Fui vermelho É, já vou dar uma estreada aqui ó Aí ó Miguel, ó Ó Miguel, ó Meu foto aqui ó, esse aqui é um foto Eu tô meio ciúme Eu tô meio ciúmado, mas eu tô resistindo Você tá resistindo? Tô, tô, tô Ó que ele trouxe pra mim ó, geladinho Vou tomar um gole agora ó Não, como é que é? Vou tomar um taldinho Taldinho, taldinho, taldinho Eita, uuuh Mas desceu redonda O meu é aquele gole Que eu dei e voltei pra mim ó A minha camisinha ali A camisinha e o freezer Pois era Tem gordurinha aqui É ué É aqueles contra filé que nós temos lá Olha a gordinha que eles põem ali É, olha aí ó Rapaz Vida mais ou menos Tá vendo gente, olha aí ó Olha como que eu fiquei mais bonito né Mais corado, tá vendo? A inveja desse povo aí ó Olha a carne dele ó Seis Ó, dá uma olhada aqui ó Ó Truco Truco Olha a barba, que coisa mais feia Olha aqui o Danilo Olha Danilo, que coisa mais feia aqui Né? A senhora vê E a gente tenta melhorar a aparência um pouquinho Acho que aqui criticando a gente Dura e cheia O pirulito eu não posso falar nada pra ele Porque ele tá lotando a churrasqueira Miguel, oito meses aqui ó Oito meses, oito meses Oito meses né De agora não E mesmo assim tá bem falhadinho Dura e cheia Dura e cheia Dura e cheia Miguel Tem quantos meses o pirulito? Oito meses Ninguém fala mal do pirulito aqui Viscar a barba do pirulito tem oito meses Só que você olha nele e você vê que ela é dura e cheia Dura e cheia de palha Ninguém conversa entre barba do pirulito Que pirulito no momento é nosso amigo Olha amiguinho Pirulito é o cara Pirulito é o cara Entendeu? Valeu pirulito Vai Alguma coisa a dizer do pirulito? De jeito nenhum, pirulito é chegadão Barba do pirulito é? Cheia Dura e cheia Dura e de crescer e cheia Olha que barbona Oito meses, oito meses Não, mas olha Hum É Tá louco Tá bom Tá bom Tá bom Mandeioquinha frita Mandeioquinha frita Deus Brasil Carminha Meu, você tem certeza que você quer ir embora para Cuiabá de volta? Rapaz, se você pudesse interrogar já era né? Mas a passagem está comprada, tem jeito É Manda ela para a patroa Para a patroa voltar Ela vir no lugar Se eu ando a passagem está lá, ela vem Pois é Ela não vem, ela tem um compromisso lá Se não ela vem Quanto tempo você não come uma deioquinha frita? Não, mas ela frita faz tempo hein Lá no Japão Não, no Japão não Experimenta aí, pega isso aqui ó Isso aqui é a dica do Miguel É só de um porguinho, um porguinho não peixinho, escuta É Show hein Feito pelo nosso amigo tampão Entendeu? Aí ó Pica a cebola para mim, dá uma tostada nela Hum A cebola dentro de um tampãozinho também é a cebola Aqui ó Ah tá aí Tá aí Tá aí Eu como estou ocupado comendo, eu não posso ajudar o tampão agora O que vai para o feijão? O que é essa carne amarela aqui né? Hum A carne amarela aqui ó Show de bola Show de bola isso aí meu amigo Piruíde corpou aqui para nós, vocês vamos tirar gosto E aí para nós Isso aí era para o feijão não é bom? Aquelas carninhas lá? Essa que estava aqui era para o feijão Feijãozinho preto Tá aqui ó Ó Vai ó Suou a tela Ô Jesus É para de noite Hum Tira disso Deixa só estar chegando aí Vamo Vamos Rever também Tá na Förde Brasileiro Vamos 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 Bicap